Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês um pouco da história de Raquel dos Teclados. Ela que sem sombra de dúvidas é uma das grandes representantes da nossa Seresta e do nosso Arrocha e é uma das maiores cantoras da nossa música nordestina. Mas enfim, antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ver o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Vamos ver um pouco da história de Raquel dos Teclados. Raquel Batista de Araújo, popularmente conhecida como Raquel dos Teclados. Na atualidade, a cantora é uma das principais representantes do movimento Seresta, gênero que já teve seu melhor momento dentro da música nordestina, porém, poucos cantores conseguiram resistir às atualizações de novos estilos musicais, como Arrocha com Corrente Direto. Porém, Raquel vem com seu estilo único até os dias atuais e é nome garantido em grandes eventos, colecionando uma legião de fãs. Em uma de suas redes sociais, a cantora já soma mais de 500 mil seguidores. Apesar de sua voz marcante, outro fato que chamou bastante atenção das pessoas na cantora foi suas danças nas lives na pandemia. Raquel, que nasceu na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, começou a se envolver nesse meio artístico com apenas 8 anos de idade, onde seus primeiros contatos com a música foi cantando no coral da igreja. Como nós sabemos, todo início é muito difícil, porém, apesar de toda dificuldade, seus pais sempre lhe apoiaram e isso fez com que ela acreditasse cada dia mais em seu potencial. Ao decorrer do tempo, com seu talento em par e com sua presença de palco que dispensa comentários e seu jeito simples de levar música, as pessoas foram se identificando e ela passou a ser sensação por onde passava. No início de sua carreira, ela chegou a fazer duplas com outros artistas, porém, acabou que não deu certo. Foi então que ela ingressou no sonho da carreira solo. Vale a pena ressaltar que, inicialmente, seu nome artístico era Raquel e seus teclados. Posteriormente, mudou para Raquel dos teclados. Uma grande curiosidade é que, quando Raquel ingressou na carreira solo, ela mesmo que cantava e tocava teclado. E, com o tempo, passou a ter banda. Seu primeiro álbum foi gravado no ano de 2003, ano em que a música baiana passava por uma grande evolução. No início dos anos 2000, nascia na Bahia o Arrocha, a Arrochadeira, e tínhamos grandes nomes que estavam surgindo naquela época, como a banda Asas Livres, Silvano Sales, Dan Ventura, Nara Costa, Márcio Moreno, Latitude 10, entre outros cantores. E Raquel vem justamente dessa época, geração que até os dias atuais é considerada por muitos como uma das melhores que já existiu, pois esses cantores são muitos lembrados por aquelas pessoas que ouviram naquela época. Após o lançamento de seu primeiro disco, que por sinal foi na Seresta, o Arrocha, como eu citei anteriormente, estava surgindo e era a sensação do momento. Foi então que ela gravou seu segundo CD no Arrocha, mas sem perder a sua característica. O álbum volume 2, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas em sua carreira, pois teve serestas clássicas e boleros bem dançantes, contendo clássicos como Não Se Vá e Indiferença. Logo em seguida, a cantora lançou ainda os CDs volume 3 e volume 4, e a partir daí suas músicas foram ganhando grandes proporções em todo o cenário nordestino. E Raquel na época deixou de abrir shows para outros artistas e passou a ser a atração principal dos eventos. O sucesso da cantora era tão grande que ela passou a ser chamada de Rainha da Sofrência. Embora faça sucesso, em toda a região, seus shows sempre se concentraram mais nos estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe. Diante de todo o sucesso, sendo uma das cantoras com a voz bastante conhecida dentro do movimento, ela tinha que mostrar sua imagem para o público, pois Raquel vem de uma época em que era muito mais difícil fazer sucesso, época em que não tinha plataformas digitais. Foi então que no dia 30 de maio de 2015, a cantora gravou seu primeiro DVD da carreira, e a cidade escolhida foi Nossa Senhora da Conceição, em Sergipe. Vale a pena ressaltar que nesse projeto, ela regravou algumas músicas de Pablo, alguém que ela admira muito e é uma de suas referências musicais. Após o DVD, a cantora lançou o clipe da música Todo Homem Chora, ao lado de Silvânia Aquino, vocalista da banda Calcinha Preta. Nesse meio e, uma notícia pegou diversas pessoas de surpresa. Raquel teve um problema nas cordas vocais e, por recomendações médicas, ela teve que ficar 90 dias afastada dos palcos. Em uma nota na época, a cantora falou, Meus problemas vocais, se não forem tratados, poderão me impossibilitar de cantar para sempre. Então, a melhor escolha no momento, infelizmente, é me afastar dos palcos e seguir o tratamento recomendado pelos médicos, pois, assim, poderei me recuperar e voltar aos palcos para fazer aquilo que eu mais amo, que é cantar. E só em 2016, a cantora voltou aos palcos fazendo seu primeiro show de retomada em Capela, no interior de Sergipe, lançando também o CD Vol. 10 no mesmo ano. E uma das músicas que se destacaram bastante foi a faixa Está Fazendo Frio. E em 2017, ela gravou seu segundo DVD ao vivo também em Sergipe. DVD esse intitulado como Farra da Rainha e o destaque vai para a música Dor de Cotovelo. E ao longo de 28 anos de carreira, ela já coleciona 15 CDs e 2 DVDs. E nesses últimos meses, seu nome vem se popularizando logo após suas aparições ao lado do digital influencer e empresário Carlinhos Maia. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Raquel dos teclados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e deixe sugestões também para os próximos. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau.